Fala pessoal, eu vou fazer a minha análise aqui desse tênis que eu comprei em janeiro de 2023 Hoje completa 4 meses que eu tenho ele, é um tênis da marca Volker Por que eu comprei ele? Porque é um tênis barato, na foto demonstrou um bom acabamento Ele é um produto nacional, vou falar pra vocês a minha impressão que eu tenho do tênis Esse tênis aqui eu comprei principalmente pra ir na academia, pra fazer caminhada na academia, na esteira Pra fazer a musculação e todos os dias Eu vou de moto, então eu uso ele também pra andar de moto Mas acaba que, eu não sei se são todos os homens assim, mas muitos homens eu sei que são assim como eu Geralmente compra um tênis e acaba fazendo tudo com tênis Eu não jogo bola, então eu não usei esse tênis pra jogar bola Eu uso ele pra ir no shopping, sair pra academia, andar de moto Eu dirijo também com ele Eu ultimamente não tô correndo, então eu não usei esse tênis pra correr neste momento Eu achei o solado dele muito duro, pra fazer corrida não é o ideal Até mesmo pra caminhada, talvez se você colocar uma palmilha mais confortável Porque essa palmilha, como vocês podem ver, é muito fina Ela serve somente pra cobrir o forro Ela não é uma palmilha com o propósito de ser confortável Eu acabo tirando o tênis pelo calcanhar, puxando com o outro pé Então eu faço assim, com o outro pé Um dos lados rasgou Já usei diversos tênis Nunca aconteceu isso O rasgado não afetou a parte interna Somente o tecido Outra coisa também Com três meses de uso, também descolou a ponta aqui Isso eu também não gostei Porque é um tênis que serve pra fazer atividades como caminhada E caminhada acaba tendo bastante obstáculo, né? Se você vai caminhar na rua Ele não fala caminhada em esteira Ele fala que é um tênis pra caminhada Se você for comprar, é um tênis pra caminhada E ele descolou aqui A sola tá em perfeito estado também A sola é bem resistente Tá com desgaste aqui, por conta do uso Eu usei praticamente pra tudo Nesse lado aqui também, ó Como vocês podem ver, a minha pisada é normal Não teve desgaste nas laterais A minha opinião É um tênis de R$70, R$80 Eu comprei dia 23 de janeiro Agora de 2023 Pra fazer academia Quem não vai andar de moto E se você não tem interesse em caminhar Esse tênis dá pra usar E apenas ir pra academia, voltar e pronto Agora se você vai fazer diversas atividades com o tênis Esse tênis, eu não acredito que ele vai ser duro na queda Tem um bom acabamento Mas ele é um pouco mais frágil Esse aqui é um tênis que eu não compraria de novo Talvez tem pessoas que vão ter um pouco mais de carinho Ao usar o tênis Então o tênis vai durar mais É um tênis bonito, tá? Como vocês podem ver As linhas são bonitas O desenho é bonito O recorte é bonito Mas ele, pra mim, não durou Então isso aí Essa é a minha análise do Volker É um tênis Até fala que é de corrida aqui, né? Mas não é não Beleza? Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau Tchau